No programa desportivo da Cic Notícias, dedicado ao mercado de transferências, Paulo Garcia e Luís Aguilar protagonizaram um inesperado momento de discussão. O assunto em análise era a possível contratação de Morten Ullmann, alvo do Sporting, para substituir Manuel Lugarte. Ora, Paulo Garcia, o moderador do programa, defendia que o dinamarquês era um jogador muito agressivo, ao passo de que Luís Aguilar discordou. Só que nesse momento gerou-se uma espécie de guerra de égos em que cada um tentou fazer-se valer sobre o outro, gerando-se um momento de tensão nada habitual neste programa. Conceitos vinda de quem vem. O Palhinha era um jogador agressivo. O Garte era um jogador muito agressivo. Não está este jovem jogador do Lecce nesse patamar. É grande, uma coisa é ser grande, outra coisa é ser agressivo. São coisas distintas. Basta ver uma coisa. Houve vários jogos do Lecce, não vi a época toda do Lecce. Sou dos poucos comentadores aqui em Portugal, que o dia de hoje é obrigado a afirmar que não viu os 40 jogos que o Lecce fez na época passada. 40 jogos não vi, mas vi os suficientes para te dizer... Agora... Deixa-me lá falar a mim primeiro, depois falas. Não, não estou a ouvir. Sou eu que estou a apresentar o programa, depois falas. O que eu estou a dizer é, e agradecia, que fosse levado em linha de conta, porque aqui também ninguém te está a desmentir, o Goulman é um jogador, como toda a gente vai ter nada a ver, muito agressivo. Não é pouco agressivo, é muito agressivo. Podes continuar. Essa é a tua opinião, eu estou aqui para dar a minha opinião. Não tem de haver aqui uma opinião coletiva, certo? De todo. Então, se eu agora puder terminar de dar a minha... Não, tu estás a dizer que ele não é. Eu estou a dizer que ele é. E vou voltar a dizer que ele não é um jogador agressivo, e vou voltar a dizer com todas as letras. A tua opinião não é um jogador agressivo. Com todas as letras, como na tua, é um jogador super agressivo. Portanto, eu vou voltar a dizer e a dar a minha opinião, que é para isso que eu aqui estou, para dar a minha opinião. Não é um jogador agressivo para dar a tua opinião, não é? Por que não? Então, dá a tua opinião, já deste. Para mim é muito agressivo. Mas já deste a minha opinião. Já, já, já. Mas eu posso terminar de dar a minha, então? Pode, claro. Muito obrigado. Mas não é um jogador tão agressivo... Sim. Não é um jogador tão agressivo como eram Palhinha e o Garta. Esses são os jogadores muito mais agressivos. E agora, então, vou terminar. Olhando para o Letra e para os jogos que eu consegui ver do Letra, é uma equipa que joga em bloco baixo.